E é isso mesmo que vamos perceber o que é que é perguntado aos condutores. Boa tarde, Sr. Condutor, os seus momentos, por favor. O Sr. reside onde? Em Albufeira. Vem de? Vem de Lisboa. De Lisboa. Sabe que a partir da manhã não pode sair do concelho de... Sim, 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 mesmo por isso que viemos hoje. Exatamente. O Sr. fica com a minha mãe. Vem ficar com a sua mãe. E a sua residência é aqui também? A residência fiscal é... A sua residência fiscal é qual? É em Albufeira. Em Albufeira. E vão para Albufeira agora? Então, a partir da manhã não podem sair do concelho de fiscal. Está bom. Pronto. Os seus momentos todos, não é preciso. Obrigado. Está tudo. Uma boa viagem e uma boa Páscoa. Obrigado, igual mesmo. Vocês de onde é que vieram? Viemos da ajuda. De Lisboa. E foram em trabalho? O que é que fizeram? Estudando-se lá. E de onde? Na ajuda. Exato. É a sua? Sim, exato. E estão a atravessar a ponte neste momento perfeito? O que vamos ter com a mãe do meu namorado? Obrigado.